notícia lamentável, técnico Tite crucificado no Flamengo, cara, assim, gente, é tão sério isso, é tão sério, que beira o ridículo, o Flamengo vence o Fluminense, daí, na entrevista coletiva do Flamengo, o técnico Tite ali, respondendo várias perguntas, falando acerca do jogo, acerca da vitória, acerca que o Flamengo não toma gols, acerca que Pedro fez gol, uma linda jogada que também saiu no gol de Cebolinha, ok, no final da coletiva, um jornalista faz uma pergunta pro técnico Tite, acerca do Daniel Alves, pergunta, Tite, e aí, o que você acha e tal, situação Daniel Alves, você que está sabendo, claro, Daniel Alves foi julgado, foi condenado lá na Espanha, né, vai ficar um tempo aí na cadeia, já tá mais de ano na cadeia, enfim, o técnico Tite foi perguntado, daí o técnico Tite responde da seguinte maneira, eu não posso falar daquilo que eu não sei, eu não tenho acesso aos autos do processo, eu não conversei com o Dani acerca disso, mas quem deve tem que pagar, cara, e daí, mano, estão crucificando o Tite no Flamengo, por quê? Por quê? Porque é técnico do Flamengo, o Cuca, cara, acabou de ter uma treta brava aí, tava com o Corinthians aí, aí teve um julgamento lá e tal, na época ele era jovem, no abuso de uma mulher, uma parada lá, tranquilo, esqueceram, aí o Tite, só porque ele não quis, gente, porque ó, nem tudo que reluz é ouro, eu não tô aqui passando pano pro Daniel Alves, por isso que eu não sei o que aconteceu, e eu acho que se ele tá preso é porque ele deve estar. Agora, nem tudo que você vê na imprensa também que é verdade, cara. Então, assim, o que estão fazendo crucificando o Tite no Flamengo por causa disso? Porque ele não quer falar de um assunto, ele não é obrigado a falar, cara. Ele poderia simplesmente falar, não quero falar disso, mas ele falou, não tenho acesso aos autos do processo, não conversei com o Dani, só que, quem deve, tem que pagar. Ele foi claro e categórico, se deve, tem que pagar, e o Daniel Alves tá pagando. Então, eu não tô entendendo porque essa perseguição toda, pra cima do Tite, estão condenando o Tite, mas pra quê? Pra prejudicar o Tite, porque crucificando o Tite, atrapalha o Flamengo. Pode mexer com o Tite e atrapalhar o futebol do Flamengo. Gente, põe uma coisa na cabeça, eu fiz no meu vídeo passado, inclusive, volta lá que tá pra você assistir. Eu falando, cuidado com o que sai na imprensa 011, cuidado com o que sai na imprensa paulista. Eles sempre querem inventar algo pra colocar crise, tumulto no Flamengo. Pra quê? Pra atrapalhar o Mengão. É só começar a ver o Flamengo bem, que eles começam. A última agora foi Pedro e Gabigol, que um odeia um, odeia outro, mentira. Querendo colocar a briga entre um, briga entre outro. E agora, essa aí agora, crucificando o Tite no Flamengo, porque o Tite não quis responder a seca do que tá acontecendo com a vida do Daniel Alves, mano. Na moral, Daniel Alves, que se resolva lá, cara, que é obrigado, que falando da vida dele, não sabe com o Tite agora, é obrigado, não tá falando. Aí, Daniel Alves, não, cara, não tá obrigado a falar de Flamengo, pô. É o Flamengo que paga o salário dele. Então, cara, ó, 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 lamentável essa notícia, tá? Uma notícia lamentável mesmo. Mas, cara, vou até mandar de assunto assim, ó, vou até, ó, beleza? Se inscreve no canal, deixa o like, essas foram as curtinhas da madruga, tá bom? Um beijo, fica com Deus, comente aí, Flamundi, fiquei até o final. Ah, detalhe, na descrição desse vídeo tá o link pra você se tornar membro do canal Flamundi por apenas R$4,00 por mês. Isso mesmo, R$4,00 por mês, você se torna membro do canal Flamundi e nos ajuda demais. Um beijo, fica com Deus. Mengão é show! Mas Deus, Deus é mais, tamo junto na ação.